A máscara caiu, o laranjal cresceu e o doutor Lucas respondeu. Que diferença gigantesca há entre convidar uma liderança para uma convenção partidária e receber apoio financeiro numa campanha política. O laranjal ninguém explica. Diga, Jair Monteiro, o que explica o nome Edinho na nota de abastecimento? Busquei contato com o ex-prefeito Edinho a pedido do deputado federal Otto Filho, que me disse que o referido político da cidade vizinha demonstrou interesse em conversar comigo. Já que o áudio de uma conversa privada foi liberado, me sinto também no direito de liberar o print do texto com o senhor Edinho. Lá ele deixa claro que apoiará Jair Tomonteiro, porque Jair Tomonteiro é o mais fraco e que o lançamento da minha candidatura e da de Jair Monteiro, o mais fraco, só ajudaria Jair Wilson. E aí, eleitor da oposição, você vai votar em Jair Monteiro e ajudar Jair Wilson na eleição? Vote em quem pode vencer Jair Wilson nessas eleições. Vote em Dr. Lucas, porque 55 não vai ter laranjas.